Senhoras e senhores, muito boa qualquer coisa, não sei, quando você tá me assistindo Seja bem-vindo a um vídeo que não é um vídeo gravado de uma live, de um corte, tudo bom? É, pois é, tamo aí Seguinte, você também que tá ouvindo podcast, agora temos podcast, pois é O Globo enfiando podcast em todo mundo, o que é que eu não vou enfiar também? Tudo bem, seguinte Voltei aqui, surgiu do além, trazendo um vídeo novo Tá botando a programação também da NTV Pelo seguinte, eu vou falar sobre o lado bom da solidariedade Esse tipo de assunto eu não consigo muito bem ficar olhando pra câmera Então vocês vão ver eu olhando pra todos os lados Não tô muito bom de aparecer ultimamente Mas, vamos falar disso Que eu sei, que isso ali, gente? É uma loucura É o seguinte Tô aqui num resort da Puta Que Paria Aqui a gente vai falar de assunto psicológico importante e vai falar num resort Tô aqui num resort E como em todo bom lugar, seja em casa, seja em resort, seja em qualquer lugar Eu gosto de ficar sozinho Eu gosto de parar, igual eu tô aqui, vocês tão vendo aí, eu neste fundo São fundos de verdade, tô na praia perto de mim Eu gosto de ficar parado aqui, ó Ouvindo este barulho, ou se este barulho junto comigo, ó São ambientes Pois bem Eu gosto muito desse tipo de coisa Ficar sozinho Ficar ouvindo o barulho da manhã, ouvindo o barulho do silêncio Sai do meu pé, formiguinho Ouvindo nada, ouvindo música Eu gosto do nada Eu gosto do barulho do nada E no Não Cabe Num Tweet Que já deve ter passado a essa altura Se você não viu, corra para mtvplay.com.br Não Cabe Num Tweet, procure deste assunto Onde falo sobre ansiedade, depressão e muito mais Eu falo muito sobre Como é bom para mim, às vezes, parar e não fazer nada E como eu tento adicionar isso na minha rotina Aqui também tem um vídeo sobre rotina, gente Tá por aí, vocês acham Como eu tento adicionar esse momento na minha rotina Porque, diferente de muita gente, eu não consigo parar Eu não consigo ficar calmo Eu não consigo lidar bem com situações, às vezes, corriqueiras Tanto positivas quanto negativas Então, toda vez que eu tenho uma oportunidade Principalmente nas oportunidades raras De estando em lugares como esse aqui Eu gosto de fazer exatamente isso Eu gosto de ver amanhecer Eu gosto de ver o porro do sol que está ali Eu gosto de Andar sozinho Isso é uma música, eu sei Eu gosto de andar sozinho Eu gosto de tudo isso Eu gosto de ficar mofando, às vezes Porque eu não sei parar Então, eu paro Eu me obrigo a parar em momentos como esse E fico Ouvindo o mar Admirando a paisagem É isso, assim É bom E por isso, por este motivo Que eu resolvi fazer um vídeo Deixa eu enrolar meu filho Que eu resolvi fazer um vídeo sobre o lado bom da solidão Porque Eu já reclamei muito sobre ser sozinho Hoje já não sou Hoje já moro Moro junto Né? Mas Tem um lado da solidão que eu gosto E é justamente esse lado De ficar De admirar De sentir Esses lugares Essas coisas Ah, legal A luz que estava quente Tava ótima luz Porque Será que vai ficar escuro no vídeo? É, vai É que bom iPhone Clareia Clareia que vai precisar Eu vou virar pra cá Já, já Porque É bom Faz bem pra cabeça Faz bem você parar E não ficar Ah, foda-se Vou aumentar a luz Faz bem você parar E não ficar Eu estourei Não ficar ouvindo nada Não ficar pensando em nada Em algum momento Por que que a gente cresceu? Não ficar Preocupado com as coisas Com os problemas Com coisas da vida Agitação Qualquer coisa Sabe? E o meu problema é justamente esse É que eu não paro E são nesses momentos Que eu não paro Ih Nesses momentos que eu paro Que eu tento parar Que eu descubro mais sobre mim E eu sei pouquíssimo sobre mim Eu fiz pouca coisa por mim na vida E pra mim e comigo Eu não me conheço muito bem nesse sentido Então são nesses momentos aqui Que eu consigo refletir sobre quem eu sou Sobre a minha vida Ter ideias Entender coisas que eu passei Sentimentos Momentos História Tudo Tudo, tudo É um momento bom de reflexão E eu não preciso Ah, mas o que você faz? Você senta numa pedra E vira a cabeça pra baixo Não Eu sento aqui Com a cadeira pra lá E fico olhando isso aqui Ó Fico olhando no mar Quando eu tô no mar Ah, eu passei Já fiz uma vez isso Dois anos atrás na Copa Teve um jogo Que eu tive folga do trabalho Milagrosamente Eu nem fui Foi folga a folga Eu só ganhei essa folga O resto foi trabalhar No meu período E eu fiquei em casa Óbvio Aí eu falei Cara, eu não gosto de futebol Pra que eu ficar dentro de casa? Peguei e fui pra beira da praia A mãe ainda morava no Rio Fui pra beira da praia E eu sentei na beira da água Entrei na água Voltei Fiquei andando Caminhei Eu cheguei em casa Era nove horas da noite Praticamente Demorei pra caramba Pra chegar Porque eu andei tudo Eu saí de casa cedo até E foi um dia Que eu queria fazer Exatamente isso que eu fiz E que eu quase não consigo fazer Apesar de eu estar fazendo Um vídeo sobre isso Eu quase não consigo fazer Porque Eu não tenho esses momentos Não tenho essas oportunidades Ou não consigo Entender Apesar de eu estar Bom dia ou não Apesar de eu estar fazendo Um vídeo sobre isso Eu não entendo Que eu preciso fazer Esse tipo de coisa Que é bom Que faz bem pra mim Que é o único jeito Talvez que eu tenha De eu parar De eu sair um pouco Das minhas paranoias Dos meus problemas Das coisas que ficam Na minha cabeça Que ninguém entende Só eu entendo A única pessoa Talvez que entenda Ela mesmo assim Não entende Porque ela só Me compreende Compreender É difícil de entender De estar na sua posição Isso ninguém consegue E São desses momentos Que eu consigo fugir Dessas coisas Que eu quase nunca Consigo fugir E É muito doido É muito doido Estou enferruzado Eu me distraio Também Nesses momentos Vamos ver Foca Sujo lá dentro Não vai focar É Só nesse momento Que eu consigo me distrair Que eu consigo pensar Que eu consigo falar Com um tom Um pouquinho mais devagar Como você vê Eu estou falando Um vídeo um pouco Mais devagar Do que eu falo Apesar de uma certa ansiedade Porque eu estou gravando Porque eu estou no meio De um episódio É São nesses momentos Que eu consigo refletir Sobre a vida Refletir sobre os problemas Aliviar um pouco Do meus sentimentos E eu tento Botar isso na minha rotina Seja para uma academia Porque eu gosto Desse tipo de coisa Ah, faz uma academia Não é o caso Ah, faz Não é tão o caso Assim É diferente São coisas que eu sinto E eu tenho uma Vamos dizer assim Uma conexão Com esse tipo de coisa Com o mar Com o sol Com luz Com praia Então Toda vez que eu tenho oportunidade Eu que eu descubro Que eu posso ter essa oportunidade Eu ponho em prática Quando eu morava no Rio Eu pensei isso quantas vezes Falei Gente, acho que eu vou acordar Todo dia de manhã E vou para a beira da praia Só que era longe Porque eu podia Porque eu não trabalhava Mais em escritório Mas Era longe Eu falava Gente, eu vou sair de casa Mesmo uma época Uma hora de ônibus E andar até a beira Chegar lá Eu não quero mais Refletir sobre a vida Eu quero morrer Aí Eu nunca consegui fazer Quando eu vim para o resort Eu falei Que eu vim aqui Nesse exato lugar Que eu estou Que estamos Eu olhei assim Eu falei Ah, eu preciso Fazer algumas coisas aqui Não era vídeo Não era nada Era Preciso vir aqui Sentar Olhar a paisagem Admirar Aqui Ali O não cabe no tuit foi ali Ali Na praia Eu quero andar praia As pessoas pensam até Ah, eu quero fazer atividade Eu quero Me regular Eu quero não sei o que E eu Na maioria das vezes Eu só quero Sentar E ficar Ouvindo este barulho Que é o barulho do nada O lado bom da solidão Pra mim É justamente esse Porque é na solidão Nesse momento Só A sós consigo mesmo Que pelo menos eu tenho oportunidade De me reconhecer De entender em que momento Ih, vem tudo bom De que momento Toda a minha vida Não estraga o meu microfone Que eu só tenho esse De entender em que momento Eu tô da minha vida O que eu fiz O que eu deixei de fazer O que mudou em mim O que tá acontecendo comigo Às vezes Tem isso Às vezes a gente tá Numa correria danada Numa doideira danada E a gente não sabe parar A gente não sabe O que que tá acontecendo Exatamente E aí Às vezes você tem oportunidade Gente Detalhe importante Escaço do resort Tá? Eu só tô aqui Mas uma coisa Que eu pus em prática muito É acordar Toda vez que eu tenho Oportunidade Que eu não tô morrendo Que eu consigo acordar Pra ver O amanhecer O sol Sol, sol Não tem a paisagem Não nada É o sol E o céu Eu faço Porque são momentos E aí Cada um Dentro da sua possibilidade Tem Às vezes Na esquina Da rua Tem Eu queria influenciar Não Tô dividindo uma experiência É óbvio E Enfim São nesses momentos Que eu consigo Me reconhecer Que eu consigo pensar Que eu consigo refletir E pra mim Esse é o lado bom Da solidão E eu aproveito Da solidão Nesses momentos Mas Tem uma coisa Que eu gosto muito de fazer Que eu quase não falo sobre isso Que é Eu adoro Ir na rua andando Pra tiver que ir Na padaria Padaria não Mas Tem que ir Fazer não sei o que E aí É 3km de distância Andando E 5 reais de Uber 4 reais de ônibus Se eu puder Se eu puder ir andando Eu vou Porque eu ponho Fone de ouvido Vou viajando Sabe essa história De viajar Gosto E me faz muito bem Eu vou ouvindo a música Enquanto eu ando Enquanto eu penso Enquanto eu viajo Na distância E quando eu vejo Já cheguei E aí Eu gosto de fazer isso Desde pequeno Desde que eu tenho Um fone de ouvido E um telefone Que eu gosto de fazer Isso pra qualquer distância Ah, ia comprar um pão Eu gostava de fazer Porque Era bom Eu saia Eu ouvia a música E andava Estava uma conexão Muito forte Com música em geral E saia Da minha zona De problemas Isso é bom Tem gente Que categoriza Às vezes isso Como fuga Eu fugir Dos problemas Fugir Sei lá Eu acho que Você não foge de nada Porque você não tem como fugir Você tá sempre sendo posto De cara Com os problemas De cara Com as coisas E Nesse quesito Quando você faz isso Você não tá fugindo Você tá se aliviando Você tá Dando um tempo Justamente nessa coisa Que te persegue Que você Às vezes não vai resolver Em dez segundos Não vai resolver assim Você leva um tempo E tem que martelar Martelar E aí O que eu falo Sobre esses momentos Às vezes tem coisa Que a gente tá doido E que com uma parada Pra um momento seu Você Ih Vou resolver Caraca Tipo tal ideia Será que E resolve às vezes Sabe Uma outra coisa boa Sobre a solidão Que eu falei Nesse quesito De se reconhecer Porque essa palavra Solidão Ela remete muito À solidão física E que fala sobre Não estar junto De outra pessoa E aí eu falo Solidão Nesse quesito É muito estranho Porque Já que eu tô aqui Falando sobre Refletir Se conhecer Quando você Pensa nessa coisa De estar junto Com alguém E pensa Nossa Como é ruim Viver sozinho Você não pensa Tipo Ai É bom Estar sozinho Em alguns momentos Muita gente Esquece disso E aí eu te pergunto Se você vive sempre Querendo estar com uma pessoa Ou atrás de uma pessoa Quem é você? Você consegue se reconhecer Depois de um tempo Estando com várias pessoas? Eu já Já vivi Eu já namorei Um ano e tal Com a mesma pessoa E eu quase não fazia nada sozinho E depois Quando eu terminei o namoro Eu descobri Que eu não sabia Muito bem quem eu era Porque eu só sabia Fazer as coisas Com ele As coisas dele Os amigos dele A vida dele Nesse sentido, sabe? Então Isso entra no quesito Essa história Essa coisinha aqui Desse movimento aqui Que eu não sei Entra no quesito Lá do bom da solidão Porque A solidão te permite Estar com você Esse momento Seu E aí tem várias Possibilidades Eu já falei aqui Que eu estou no resort E eu gosto de fazer isso Quando eu tenho essa oportunidade Estou em algum lugar Estou em alguma cidade Não sei Acordo de manhã Tenho essa oportunidade Vou ver um céu Vou na rua Longe Vou andando Mas tem gente que E é uma coisa que eu admiro muito Que pega Vou para o cinema sozinho Vou para o shopping sozinho Vou tomar sorvete sozinho Vou dar uma volta sozinho E não tem nada de errado nisso Eu falo muito isso Com alguns amigos Que sentem mal Já falei isso com muita gente Não tem nada de errado nisso Isso é muito mal visto Ah meu Deus Você vai para tal lugar sozinho Sim Porque a companhia é melhor Às vezes do que você mesmo Eu já vi muita gente Que vai Que se Acompanha de gente Que nem queria estar perto Só para não ir sozinho Caralho Vai você Você mesmo porra Vai Que é bom É bom ter o seu momento Ah mas eu namoro E fica estranho Eu saio sozinho Caralho Mas se você quiser Não quiser a companhia da pessoa Sai Faça isso Olha o vento O vento me dá Além do frio Que ele está dando aqui Que já está geladinho Dá um soninho Eu durmo aqui no sapé Dez minutos é que eu durmo E eu vim sem óculos Para o vídeo hoje Pois é Óculos Ficou lá na beira da pessoa É Mas assim Solidão é muito mal vista Cara Nesse sentido É muito mal vista Muito mal vista E O que que tem de mais O que que tem de mais O que que tem de mais Você querer passar um tempo Com você mesmo Você querer passar um tempo Olhando para isso Se eu querer passar um tempo Com você no cinema Vendo um filme Você e você As pessoas não deitam Nas suas casas Para ver séries Por que Por que que o resto é diferente E o que eu estou tentando trazer Nesse vídeo sobre isso Porque também tem um ponto Que eu misturo muitas coisas Nos assuntos É que Esses momentos São especiais Os momentos sozinhos Sozinhos Nesse sentido Nesse lado bom da solidão Que é o que eu estou falando São muito especiais Momentos que você reflete Momentos que você se conhece Momentos que você Se dá espaço Espaço para você Pensar Você falar Não você Com uma outra pessoa Embaralhando a sua cabeça Ou você e outros problemas Fazendo você Pensar em um monte de coisa É você e você Esse é o lado bom da solidão O lado próprio O lado do autoconhecimento O lado da vivência consigo mesmo O lado de você saber De você não deixar você esquecer Quem você é De não perder suas características Saber o que você gosta O que você gosta de fazer O que você gosta de viver Onde você gosta de estar Onde você não gosta de estar Que tipo de pessoas Você gosta de conviver E que não gosta Tudo nesse sentido Tudo É o lado da vida própria Esse O lado bom Da solidão É o lado Da vida própria As pessoas falam tanto Nossa Cuida da sua vida E aí ninguém pensa Nos momentos Em si mesmo Bons Que eu vou falar do ruim Vou apresentar Que eu já abriu a parede E terminar esse bucejo aqui Deixa eu só terminar Aqui Ninguém fala do Quando a gente pensa O que a gente pensa No lado ruim É que se pensa Em ficar sozinho Se sentir mal por isso Tristeza E abandono E não conseguir fazer amigos E não Também não é Esse é o lado ruim Da solidão E que é óbvio Que ninguém precisa dizer A gente precisa Muito terminar Esse bucejo frio Esse é o lado ruim Todo mundo já sabe Qual é Então ninguém precisa Falar sobre isso A gente já sabe Como é A gente já sabe Que é ruim Então não precisa nem Sabe Tá certo Não viva isso Agora Não é porque Estar sozinho É ruim Nesse sentido Que no sentido bom Você pode deixar de viver Eu acho Péssimo O cuidado Que eu tomei Para com O meu relacionamento Adoro a expressão Para com Para com O meu novo relacionamento Foi esse De eu não esquecer Quem eu sou De eu criar momentos meus De ter momentos comigo mesmo Seja numa viagem Seja andando Seja de manhã Seja tomando banho Seja no computador Qualquer coisa Mas momentos em que eu Possa pensar nas minhas coisas Esquecer os meus problemas Esquecer da vida em si E focar no Nicolás Na cabecinha do Nicolás Nas coisas Pequenas coisas Do Nicolás E pasme Eu ainda Apesar de eu estar fazendo Um vídeo enorme Sobre isso Como eu falei no começo Eu tenho muita dificuldade Para ver isso E isso E aí pensa-se Que é um lado Uma coisa Besta Mas Por eu ainda Estar aprendendo A viver isso Eu não sei Ver um seriado Tire você Você que é inscrito No canal Do Nicolás Que vê a NTV Ou que Qualquer momento da vida Acompanhou algo Que eu produzi Comigo mesmo Ou vários Pensa Quantas vezes Eu comecei alguma coisa Que você assistiu Que você viu E eu terminei Quantas vezes Você me seguiu No Instagram E você viu Eu postar uma foto A outra foto E depois eu passei Cinco dias sem postar E depois eu falava Gente, esqueci Quantas vezes você viu Eu dividi com alguém Ou com você Uma Uma curiosidade Ou uma Não sei dizer Mas que eu gostei muito De uma série Que eu vi um filme Eu não sei fazer nada disso Todo projeto meu Que eu começo Eu acabo terminando No meio E só lá Falando mais sobre isso Lá no vídeo De ansiedade e depressão Que tá no NTVplay.com Toda coisa que eu começo Eu não consigo terminar Toda nova rotina Eu tenho que tentar 50 vezes Pra ver se eu continuo Ela Eu sempre me perco Dos meus problemas Eu sempre fico preso Em dificuldades idiotas Às vezes Eu não consigo assistir séries Eu não consigo assistir filmes Porque só depois De grande Eu desci Ui, desculpa Só depois de grande Que eu consegui ter momentos meus E eu nunca tive isso Na infância Na adolescência Quase Então eu sou Um jovem de 20 anos Que ainda não se conhece E que tenta Forçar Esses momentos De viver o lado bom Da solidão Mesmo quando eu morava sozinho Eu não conseguia viver o lado bom Sou o lado ruim Pra poder me reconhecer Pra poder saber quem eu sou Pra poder me posicionar Pra poder entender O que eu quero fazer O que eu quero viver O que eu quero criar O que eu quero fazer Do meu trabalho Do meu estudo Tudo Porque eu tenho Uma dificuldade imensa Com isso E as vezes Eu dou passos maiores Do que a perna Desculpa Então eu consigo Definir trabalho Mas ainda não consegui Ver uma série Que todo mundo viu Mas eu não desisto O último vídeo Que eu fiz Do Nicoxinha Foi em janeiro De 2018 Março Sei lá Vídeo, vídeo E aqui estou eu de novo Essa eu acho Que é a terceira Ou quarta vez Que eu recomeço O Nicoxinha Eu abri esse canal Em 2015 Sendo que eu já tive Vários outros canais Eu tento não desistir E toda vez Que eu chego em momentos De viver o lado bom Da solidão Eu repenso Que eu gostaria De fazer uma coisa Boa pra mim Porque é o que me falta Na maioria das vezes Porque eu só sei viver O lado ruim das coisas E o lado ruim da vida Os problemas A solidão Dificuldades E por aí vai Eu não sei viver Nem uma série Na Netflix E nem um resort Pasme Pasme Então Eu me forço hoje Eu tento hoje Ultimamente Nos últimos tempos Nos últimos meses Eu tento me forçar A ter esses momentos Pra que eu me recupere Pra que eu não deixe Eu me perder Pra que eu chegue Em lugares como esse E consiga viver ele Sem ter que passar Um dia ou dois Pensando Que eu mereço Estar aqui Que é bom Que eu aproveite isso Pra ser feliz Pra ter uma outra coisa Na minha cabeça Que não sejam problemas Que não sejam coisas É uma bola de neve gigante Então assim Por essas e por muitas outras Que eu falei Nesses últimos 23 minutos E por aí vai De vídeo Que eu estou falando Que a gente precisa muito Viver ao lado da Da solidão Todos nós precisamos Do nosso momento Do nosso seriado Da nossa música Da nossa rua Da nossa praia Da nossa cama E qualquer coisa nossa Porque São nesses momentos Que a gente se reconhece Que a gente repensa Que a gente recria Recomeça Não desiste da vida Não desiste das coisas Olha por outro ângulo Que é uma das coisas Mas eu aprendi isso Naquele filme Operação Big Hero Olha que filme eu vi Esse filme é velhíssimo já Esse filme é velhíssimo Que eu vi e amei Triste a vida do crente Olhar por outro ângulo Os problemas As coisas As vivências O histórico O passado Tudo isso Só nos momentos Consigo mesmo Que eu consigo fazer isso Comigo mesmo Eu me perdi nas expressões Comigo mesmo Então É por isso que eu estou aqui falando Entendeu Porque eu estou aprendendo Talvez de verdade A viver esse lado Bom Na solidão E que está me trazendo Alguns benefícios A curto prazo A médio prazo E vão me trazer A longo Que eu já sei E não estou deixando A pateca cair Eu não estou deixando Os problemas Me tirarem Desse momento diário Desse momento semanal Desse momento mensal Desse momento anual Desse momento que eu tenho A oportunidade de fazer Toda vez que eu estou aí E é isso É isso Então Finalizando o título Do vídeo O lado bom da solidão É É isso É o lado de você Viver Consigo mesmo Viver Com você Passar momentos Com você E Você não passa momentos Junto com outras pessoas Com outras coisas Em outros lugares Você não tira experiências Isso Tira experiências De passar Momentos com você Com a solidão Vamos dizer assim E Viver Vendo o que que dá Pelo menos Eu sei que a maioria Das pessoas Que vêem série Que vêem filme Elas já conseguem Tirar alguma coisa disso Mas se você tiver Outras coisas Que você gosta de fazer E E você queira Queira fazer sozinho Quer fazer de algum jeito Faça Vai ser bom Garanto Estou pondo em prática E tem me trazendo Alguns benefícios Como eu disse É isso Esse é o lado bom Da solidão Viver consigo mesmo Viva consigo mesmo E vai dar tudo certo Tá Eu não virei coach Eu não virei coach Eu não virei coach Era um vídeo Eu tô tentando Através desses momentos De vivência Da solidão De tudo Eu tô Me libertando De alguns paradigmas Que eu criei comigo mesmo De algumas manias E uma delas E uma delas é que Na verdade São construções Coisas que a gente perdeu Com internet Com a vida Com o universo Com o mundo De que X coisa tem que ser De Y jeito E por aí vai Então Inventaram Puseram na minha cabeça Que vídeo de Youtube Só pode ser editado E tal E como eu não tenho tempo Nem paciência Às vezes pra fazer Mais isso Por isso que eu criei O Não Cabo no Twitch Que é ao vivo E aí Eu tô há dias pensando Ah vou alimentar O Não Cabo no Twitch Depois eu jogo Pro Nicoxinha E aí Depois eu pensei O que que me impede De pegar e gravar Um vídeo inteiro Sem ficar pondo edição Sem ficar Cortando corte Que não sei o que Que dá trabalho Criaram isso Mas se alguém Quiser assistir isso Vai assistir tanto quanto O outro Esse mesmo vídeo Se fosse cortado Vamos dizer assim Então eu larguei isso de mão Então estamos aqui Né Então eu tô tentando Me desprender De fazer coisas De x ou y forma Fazer do meu jeito E se as pessoas gostarem Do meu jeito Quem gostar do meu jeito Vai ver Quem não gostar Não vai ver E se a única pessoa Que gostar For eu Melhor ainda Porque aí só eu Me falo comigo mesmo E só eu ouço Minhas opiniões Aqueles né E é isso Eu tô tentando Me desprender um pouquinho disso Então eventualmente Terão Se Deus quiser Vídeos aqui Solto no meu peixinho Tudo no NTV Play Tudo na programação Do NTV Com coisas mais Liberadas Mais livres Vamos dizer assim Né E Porque é uma prática boa Você postar a foto Que você quer Você aprende muito isso Vivendo consigo mesmo Porque depois você vê Tem coisa que é número Tem coisa que é programada Então Diferente Quando você faz por você É bom E eu faço muitas coisas agora Por mim Eu tento fazer por mim Eu fico feliz Conseguir gravar um vídeo Não importa o tema Porque é pra mim Eu fico muito feliz De eu ter conseguido Sentar e fazer Então Eu tô pondo isso Em prática É muito bom Eu recomendo bastante É E é isso Muito obrigado Se você assistiu Os 30 minutos de vídeo Muito obrigado Veja e reveja Quando quiser Se você tá vendo A programação da NTV Veja e reveja Quando quiser No NTV Play Pode botar tarjeta Aqui embaixo É A gente se vê A qualquer momento Qualquer coisa É só acessar NTV Play.com Ou NTV Play.com Barra em coxinha E é isso aí A gente se vê por aí Viva seus momentos Sozinho Seu lado do bom da solidão Não virei coach Juro Beijo Fui